No fundo do peito, dessas que o sujeito não pode aguentar Viver em paz é todo meu desejo E eu não vejo a hora de me consagrar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai No santuário ela me espera, iai E a minha vida vai mudar Por isso eu vou na casa dela, iai Falar do meu amor pra ela, vai No santuário ela me espera, iai